Bem-vindos a mais um vídeo, porque a gente tá no mundo do Tês de Ouro E eu decidi... pera aí, pra baixo, não tem Eu decidi fazer um vídeo separado porque eu vou também ver a build da Metista Pra ver se não fiz besteira, então talvez eu quero fazer um vídeo inteiro Tem isso, aí tem a cidade E tem a build da Metista que eu tenho que recitar, pô, talvez eu tenha que só montar de qualquer jeito Roupinha Roupinha importante Medalhinha Os golpes que eu tenho de sorte têm uma grande chance de eleitorais em milhos desabilitados Isso é bom pra Peri Que todos os golpes lá são baseados sem sorte É foda mesmo Fase de tesoura sempre rapidinho Vamos pra cidadezinha e ver o que que tem Mais um bolinho dado Beleza Beleza Ei, você é a Jade, né? A Jade ficou O que aconteceu aí? Vocês estão bem? Esta coluna nem sempre foi assim, as coisas eram diferentes há muito tempo Antigamente muitos de nós morávamos no Palácio 2 Até ser menos custo palácios e ser removido nosso planeta Bem, não se preocupa, estamos aqui para ajudar vocês e sua coluna Eu não deveria estar falando sobre isso, adeus É isso que tem quest Por tanto tempo que estive cercado pelas mesmas coisas em raça Ahn Nos da... Pera, nós não devemos ter desejo, mas eu gostaria de olhar para algo novo Algo brilhante Mas pera aí, eu não entendi a quest Eu não entendi a quest Não entendi a quest Eu dei quest Missões Encontre e conectar para coitar Rastreip e pôr... Não, não é essas missões que eu queria, eu queria subir missões Mas devia estar aqui, ó Treco de missão Não, não tem nada de coisa importante Se eu não fizer nada, você vai embora Não nem para nós, isso não precisa de passagem Tá, tem que achar um bagulho brilhante de missão Tem um NPC que não é importante de ninguém falar Caralho, grande aqui, né? Item fraco Item mais forte Item fraco Pontinho, pontinho, pontinho Pontinho, pontinho, pontinho Pontinho, pontinho Eu conheço você Ih, é mesmo? Eu encontrei um discotinho Que recebe prejuções Aquelas que são estritamente proibidas Você não pode deixar os Construtos saberem disso Não se preocupe, seu segredo está salto comigo Eu compartilhei suas mensagens com algumas outras jades Uma delas fez isso Ela me fez prometer que eu não mostrei mais ninguém Mas Sei que ela gostaria que você ficasse com a Fanate da Jade Uma jade muitas delas desejou isso É demais, está escrito obrigado, Steve Tem um bagulho ali, olha Tem um bagulho ali Ah, era uma chave Safada Eu pensei que, sei lá Eu não terminei de explorar aqui não Vocês Quebraram um vaso? Bastante Eu sinto muito, foi sem querer Eu gostei disso O que isso representa foi uma Quebra de convenção, de contenção Mas vocês devem quebrar mais vasos Ah, não preciso dizer duas vezes Bem, se isso ajudar você A se sentir melhor Os 50 vasos é forte Exagerou um pouco na quantidade de vasos 5 Tá, zeramos aqui Opa, cliquei, cliquei, cliquei Errei, 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 errei Obrigado Tá, tem que achar um bagulho brilhante Tem que quebrar vasos E pegar aquele item E aquele item Com certeza não é Não é pra ela Com certeza não Não, não tem Não é, senão teria conflado Deve ser Alguma outra coisa mais pra frente Mas não tem muito o que fazer não Ah Vou ficar Entrar no nível 6 Eu não vou começar a aula Eu vou só ficar dentro dele já Eu vou primeiramente Eita senhora Ih, rapaz Obrigado, Warpad Já começou assim Fofoca Não, eu quero trocar aqui Quero ver que vai Ah, cadê? Ametista Quais são as melhorias? No meio de 25 os alcanços do chicote Ametista agora é em Manifest até do ar Os altos detectados da Ametista não despertam mais quando é atacado Só que é bom Ao realizar o golpe perfeito com o chicote da Ametista Eu acertar todos os altos daquele lado do campo Caraca, isso é hype Siglos é extintamente 100% a sorte O efeito de queimar da habilidade de fogo da Ametista agora realiza um golpe de sorte Toda vez que for ativada Hum, isso aqui é hype também Acho que vou resetar minha Ametista Ao usar chicote da Ametista Eu vou... Qual que é isso aí? Uma vez pro batalho quando a barra de trabalho aqui do Google se enche completamente A Ametista recebe um aumento de 0 PS Após a primeira derrota em uma batalha Ametista vai rapidamente voltar com um pouco de vida Após isso aqui também é hype Ups... Acho que eu biotei ela bem errado Quando fica com 20% da Ametista ganha os reforços de sorte Efeito de queimar agora gera pontos trabalhos em cada turn que tiver ativo Ah, isso aqui é bom combar então Tá, não Efeito de queimar agora remota todos os reforços em mim Os golpes de sorte da Ametista tem 20% de chance de dar bônus de estrela Na real, eu acho que eu vou rebuildar ela Vou pegar até aqui e vou pegar aqui Calma aí Acho que esse par é mais jogo Pra ela ficar mais... mais... mais hype Deixa eu upar ela Após facar ela Após ela Resetar ela E após resetar ela Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Aí nós vamos ter a primeira alternativa O vídeo é perfeito como a gente disse, acessa todos os alvos. Se a gente pega esse, a gente termina assim. Acho que fica mais hype. Tem um ponto que não dá pra pegar nada. Não, é dois pontos, tá. Perfeito. E o vídeo ainda ficou curto. Então esse vídeo vai ser mais longo na real. No fim das pontas. O baúzinho que eu estou precisando quebrar. Bora, eu divido logo então. Tem bagulhos de bois. Esqueci de curar a pérola. Caçou defesa. Mandou um sense ao labinho. Tá, tá safe. Voou. Uma mão sem o salabinho. Tá. Nose. 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 Vou ter que usar lágrima. Calma, tudo bem. Esqueci de cura. Item. Item. Eu escolho você. Opsie crazy. Chute, chute. Ai... Cura do Steven. Cura do Steven. Será que o Steven tem um golpe de... Eu vou ter que focar... Eu vou sujeitar o Steven. Porque eu sinto que ele está buildado tortão. Não, não. Perfeito. Deu bom. Vou me proteger. De qualquer lado aí. Vou craftar. Podia dar uns 20% agora. Não deu. Cadê o bagulho que cura um pouquinho de todo mundo por dentro? Tá. Ah, não. Não. Esqueci só de um. Repara um monte de vida. Repara bastante vida da equipe inteira. Não, cara. Repara um pouco de vida da equipe inteira. Não. 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 Aumenta a defesa. A equipe inteira recebe uma pequena regressão de vida. É isso que eu quero. Tá. Usar pipoquinha. E não é emissível aqui. Tá. Eu vou guardar essa energia. Tá. Terminaturno. Ah, era dois golpes. Aí, complicou. Calma. Tá, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Lúcia, não tá nada bem. Se mandar um sensor labino... Aí, deu certo. Mas foi muito por pouco. Tá, calma. Vou ter que usar o bagulho hype. Steven vai ter que se curar. Tá. Meu fuck. Deixa eu procurar a pérola. Perfeito. O que eu posso fazer é... Ah, tem um bagulho de choque, né? Ah, droga. Eu queria ter gritado. Quem estiver em choque, tá recuperando o bagulho pra mim. Então é hype, tá... Pessoa em choque. Ah, não. Tem NPC ali. Aqui. Na hora de ser caro, tem que lembrar que vale a pena. Bota as pessoas de choque, dá. Permitir. Deixa eu ver se curar mais um pouco, porque tá foda. Vou ter que usar uma energiazinha. Vou usar a pequenininha. Até de novo, vai. Pronto. Deu bom. Pera aí. Errei. Mas acho que eu tava botando só um cara, né? Calma, vai dar bom. Eu tô com um plano na cabeça. Para a Rose. Existe um plano. Se é bom ou não, é outra história. Vamos focar aqui na perola da rubalda. Não tá bagulho. Não morreu. Não, mas tá de boa. Perfeito. Aquele ali tá paralisado ainda, então nenhum problema. Vou fazer a Rainbow Quartz dos dois pontos. O negócio que eu queria fazer não dá pra fazer. Mas dá pra fazer um canhãozão aqui. Perfeito. Perfeito. É isso que temos pra hoje. Vou botar a Metista pra fazer uma panha de graça. Ok. Ok. Cantou a Shield. Arco Iro. Pra direita. Mas falta pouco, mas eu vou botar um Arco Iro. Sempre bom botar um Arco Iro. Deu mais que tá baratinho graças a Bismuth. Aqui e aqui. Dá bala de canhão. O bicho tá na frente. Não tava planejado. Mais balada. Pronto. Não precisa nem botar a mão no mouse. Pronto. Deu tudo certo e eu tô mudando com uma vida boa. Uma vida decente. Mas deu um trabalhinho aqui. Devo a Dimitri. Vai pra cima, é verdade. Se tivesse outro âmbito ia ficar maluco dessa ideia. Mito Burrito. Chavezinha. Faz assim, faz assim. Aí aqui. Não sei o que eu tô fazendo, mas algo tá sendo feito. Tá. Deixa pra direita. Tô sentindo que agora é a direita. Tá. Eu tenho que mandar pra cima, então. Tem que achar o buraquinho. Calma. Espera aí que a minha defesa. Meu tio tá numa formação esquiva. Não. Calma. Ficou errado. Perfeito. Informação adequada. Vou ter a defesa da Bismuth. Outro. Perfeito. Um bagulho de mano. Aí. Krakuta. Seria bom se tivesse aqui de 20%. Mas não vai ter. O eletrico faz cara. Termina. E termina meu turno. Tá. Eu deixei ele electrocutando que eu acho que é mais jogo. 2. Todo mundo toma dano. Mais uma. Todo mundo toma dano. Já tá carregado o bagulho, mas não é necessário. Essa batalha tá de boa. Perfeito. Perfeito. Eu só queria saber se eu poderia eletricar a outra pessoa. Eu fui testar. É importante. Eu cliquei. Se eu falei total. Calma aí. Perfeito. Ainda tem o baixinho. Eu esqueci que ele libera o baixinho. Ah não. Ele fugiu. Bom demais. Tá. Chavezinha. Itenzinho. Ignora. Tá. Então deixa eu fazer o bagulho aqui. Ele tem que chegar. Aqui ó. Tem que entrar nesse buraquinho. Então. É aqui. Não pode. Aqui. Só que aí. Só que aí. Ah não. Faço assim ó. Faço assim ó. Puxa pra cá. Tá. Entrou no lugar que tinha que entrar. Perfeito. Eu abro o portão laranjo. Apertar ESC porque demora muito. Ah aqui ó. Ganhei uma chave de malão. Enigma resolvido. Olhando os lados. Ai ai. Safe. Vamos lá. Tem uma chave pedindo aqui. Vou usar. Já que ele pede. Vamos lá. Eu uso. Uma chave rainbow importante. Que eu tô. Tô. Opsinho demais. Pra explorar meu bagulho. E. Concluído. Pra explorar lá o palácio. Tem que upar meus personagens também. Que ó. Tá foda. É isso. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Com mais vídeos e vídeos. Tchau tchau.